E no Outro Olhar de hoje, você vai ver que a educação digital no Brasil ainda precisa de muitos investimentos. A produção é de Paulo Neto. Quando a gente fala de inclusão digital, nós estamos falando da disseminação daquilo que é conteúdos digitais, especificamente no nosso caso, conteúdos educacionais digitais multimídia para serem desenvolvidos em cooperação com o professor e o aluno. O professor tem que sair da universidade muito bem preparado, sabendo das opções que ele tem, e ele, com o preparo dele, é que vai decidir quando ele deve usar a tecnologia, quando ele deve usar uma atividade que tenha uma interação humana maior. O que os professores percebem na possibilidade da utilização dos objetos digitais é no sentido de que, um, é difícil de início. Quando eu vi, eu pedia ao meu irmão para comprar um computador para mim, que eu não sabia nem como a configuração desse computador poderia ser. Aí, na primeira vez que liguei e não consegui desligar, eu vi que eu ia encontrar grandes dificuldades. Para você ensinar, você tem que dominar essas tecnologias. Quando pensamos em termos de país, a revolução ainda está por acontecer. Esta revolução, ela não é feita pela chegada da tecnologia. Esta revolução, ela é feita pela nova forma, pelos novos modos de pensar, de se comunicar, de produzir conhecimento, de aprender e de ensinar. De nada adianta a escola ter muitos artefatos tecnológicos se ela não tem um projeto de uso dessas tecnologias. E é muito importante também que as escolas se pensem enquanto coletivo. O cenário nacional de inclusão digital, ele vem avançando. Entretanto, também em termos de universalização, nós ainda temos muito por fazer. E não podemos afirmar que nós vivemos hoje numa sociedade incluída digitalmente.